E aí galera, beleza? Deixa eu segurar a câmera aqui direitinho. Beleza, pronto, apoiei. Eu sou André PJ, produtor musical aqui do Circuito Ativo. Eu vou ensinar hoje pra vocês uma técnica pra vocês gravarem violão. Detalhe, o Marfa mal à saúde, tá? Não sigam o meu exemplo. Uma técnica de violão, pra vocês gravarem violão da forma do Gaga. Muita gente criou um mito aí que não se dá pra gravar violão pro Gaga, só microfonado. Tudo bem, o violão microfonado, ele é um clássico, né? Mas se dá pra gravar violão pro Gaga e tirar um som muito bom no violão, sim. Isso é só um mito que a galera criou aí e acha que não passa pras pessoas que não tem como. Tem. Você, às vezes, tem um local que você não tem como gravar, não tem uma acústica, não tem como tirar um som puro do violão, porque entra a sonoridade, como você bota o seu microfone condensador, ou sei lá, o seu outro microfone dinâmico, não sei o que você grava, e fica entrando a sonoridade. É você tentar usar o que? Um noise reduction pra poder cortar a ambiência que entrou e que, às vezes, afeta um pouco o som do violão, e você tem que ficar equalizando, perdendo tempo, se matando pra tirar um som de violão, né? E não precisa de nada disso. O violão plugado, no caso, o violão tópico, por uma gravação, claro, também tu vai pegar um violão de 100 reais, vagabundo, que não tem um recurso pra poder gravar. Vamos botar aquele violão básico, que ele tem uma equalização de grave, média e agudo, certo? Esse material ali. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o grave, o médio e agudo, e vamos fazer primeiro uma equalização primária pra entrar na mix. Essa equalização primária, ela funciona de que forma? Você vai pegar o grave, o médio e agudo e deixar em flat. Presta atenção, isso serve pra qualquer violão, tá? Grave, o médio e agudo e deixa em flat. Faz o teste aí no seu aí. E você vai deixar tudo em flat ali, que é aquele marco zero, onde tá o zero, não é lá embaixo não, tá? É no zero ali, no meio, você deixa tudo no meio. E você, no médio, você vai tirar 2 dB, menos 2 dB. Pra baixar só um pouquinho o médio. E vai deixar o grave e o agudo da forma que tá, em flat. Você já tem uma equalização primária pra entrar na mix. Pode perceber que o som do violão já ficou um pouco mais recortado, ficou um pouco melhor. A gente vai entrar na mix e vamos melhorar um pouco mais o som do violão. Como? Uma técnica que tem pra você usar alguns pluguinhos, pra poder deixar o som do violão com uma cara bacana, uma cara bonita. Eu vou ensinar isso pra vocês aqui pelo Ripper. Eu vou virar a câmera, tá? Eu tô com o Ripper aberto aqui, ó. Pode perceber. E eu vou abrir aqui o VST. Pra vocês verem os VSTs. Eu tô usando o FX, ó. O FX. Vamos no primeiro. O primeiro VST que eu tô usando é da T-Rex, tá? É um equalizador. E eu tô fazendo o que com ele? Eu tô usando o High Pass e o Low Pass. Só isso. Pra quê? Pra tirar o grave e pra tirar o agudo que fica estalando do violão. Correto? Isso aí é uma coisa básica pra se fazer. Uma limpeza. Como esse violão é acústico, eu deixei esse High Pass aqui, ó. Em 60, tá? 60 Hz. Tá aqui, ó. Esse High Pass está em 60 Hz. Tá aqui, ó. Peguei. É porque segurar a câmera e falar é uma merda, velho. Mas vamos aqui de novo, ó. E o meu Low Pass, ele tá em 7, tá? 7K. Eu deixei ele em 7K de corte aqui, ó. Pode ser 7.5, 6.98. Aí você que sabe. Mas tá dentro dessa área aqui. É essa área aqui mesmo. Entre essa área. E eu fiz um Low Pass e fiz um High Pass. Porque esse violão é um acústico, voz e violão. Entendeu? Então eu não precisei cortar ele em 100. Se você tiver a bateria abaixo, tudo gravado, você corta em 100. E vai, de repente, cortando em 120. Vai vendo pra não chocar, né? As equalizações. Então, beleza. E aqui no meio, na parte de médio, eu deixei tudo em flat, ó, cara. Brilho, tudo em flat. Por quê? Porque eu já tô ouvindo com a equalização primária do violão. E eu já fiz aquele corte que eu falei pra vocês. No médio, de menos 2 dB. Isso já tá entrando aqui. Então já tem um som real do violão sem maquiagem. Vamos lá. E eu já fiz o corte das frequências que vão... Podem prejudicar na hora da masterização. Entendeu? Que pode, na hora que eu puxar, ficar muito grave. Muito agudo instalado. Eu já tirei isso aqui. E o segundo que eu tô usando também aqui, ó. É um reverb. Classic reverb. Também do T-Rex, tá? T-Rex é esse aqui, ó. Pra quem não sabe, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pronto, ó. CS, ó. CS, T-Rex tem no CS esse Classic Studio Reverb. E eu tô usando uma ambiência, real ambiência, que é um preset que já vem nele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Real ambiência. Entendeu? Pra me dar só aquele reverb, como se eu estivesse gravando. Dentro de um estúdio, tal. Aquela coisa toda. E pegando a ambiência do estúdio. Então, ele simula essa ambiência pra mim. Fica muito bom. E pra fechar, eu tô usando aqui, ó. Um CLA 3A da Wave. Entendeu? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma compressãozinha. E eu tô usando esse plugin aqui, ó. Que é um preset, no caso. Um preset dele, que é o Electric Guitarra. Por que Electric Guitarra? Porque o violão tá sendo plugado. Ele não vai mudar teu som do violão pra som de guitarra, não. Entendeu? Ele só vai dar uma compressão devida e um reduction também, né? É devido. Uma equalização já pronta. Entendeu? Um peak reduction. Ele já vai deixar tudo no esquema aqui pra você. E também, lembra do 60 Hz que eu botei lá aqui, ó. Ele já deixa em 60 também. Porque isso é um acústico. Então, ficou show de bola. Ele deixa o som, dá um calor, né? Analógico no som. E o som fica isso aí, brother, que você tá ouvindo, ó. Vamos botar aqui de novo. Deixa eu virar a câmera aqui, que eu tô meio atrapalhado com a câmera. Então, opa, deixa eu segurar aqui. Então, é isso aí, cara. É simples, básico, não tem nenhum mistério. Não existe mito de violão plugado. Não tem som legal. Não existe isso. Tá aí, ó. Tirei a dúvida de vocês, que ficam, às vezes, quebrando a cabeça, equalizando o violão, igual maluco, fazendo o corte, pra poder tirar o som de violão. O som de violão tá aí, ó. Natural, gostoso, sem trastejar. Não tem pico de agudo, não tem pico de grave. Tá bem natural, bem gostoso de ouvir. E é isso aí. Circuito Ativo. André PJ, mais uma videoaula. Amor, bem-me dá todo sentido pra viver. Encontrar a noite, quero ser feliz também. Navega nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem.